Gente, gente, vamos ver o que a mala tem pra gente? É hora, é hora, é hora, malinha, abre agora! Que som é esse? Será que alguém sabe? Eu conheço esse som, como chama esse instrumento mesmo? É, boni, boni, ah, é isso, trombone! Ai, esse som do trombone me faz lembrar da festança das formigas. É uma daquelas festonas do Mundo Riplica, sabe, que tem todo ano? Ai, esse dia foi demais! Tinha até a super banda de formigas! E a gente dançou muito, muito, muitão! Tinha gente pra caramba nesse dia. Vocês conseguem ver todo mundo? Aham, o guidinho ancião! Ai, esse dia foi muito sensacional! Tchau, 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 tchau!